Para você gerar muita conexão com as pessoas, para você persuadir as pessoas, para as pessoas estarem junto com você o tempo inteiro, você precisa construir o seu roteiro de uma forma envolvente. Até na live da semana passada, nós falamos de conexão e persuasão, eu vou pôr aqui para você depois um card para você assistir, vou sugerir literalmente esse vídeo para você, para que você possa assistir e ter mais conteúdo ainda para o seu desenvolvimento. O ponto é, o que você pode fazer para construir um roteiro de uma forma envolvente? Você sempre, presta atenção nisso, você sempre precisa estar conectado àquele público em específico. O que gera conexão com um público não é o que gera conexão com um outro. E eu vou te dar um exemplo muito prático, porque eu vivenciei isso. Fui num evento em São Paulo no final do ano passado ou retrasado? Final do ano retrasado, porque ano passado eu estava nos Estados Unidos no final do ano. Enfim, 2018 ou 2017, fui num evento em São Paulo e um dos palestrantes, era uma palestrante, era uma mulher internacional. Eu estava super na expectativa para assistir a palestra daquela pessoa, porque a galera tinha falado que ela destruía a sala, que era um negócio que abalava as estruturas, que era tipo um triplo uau carpado, twist, uma coisa assim muito louca, tipo Daiane dos Santos dando aquele salto, de uau. Eu falei, meu Deus, eu preciso assistir a palestra dessa mulher. Beleza. Entrei na sala, fui assistir a palestra, ela começou, eu amo, interessante, saí no meio da palestra. O meu tempo era precioso demais para eu perder assistindo aquela apresentação. Agora um detalhe aqui que eu quero destacar para você é que eu já havia assistido aquela palestra igualzinha no canal do YouTube. Só que a palestra que eu havia assistido no canal do YouTube tinha super a participação do público. E aqui no Brasil não teve. Por quê? O roteiro era o mesmo. Como que um roteiro que super funcionou numa apresentação que essa palestrante fez nos Estados Unidos não funcionou numa palestra aqui no Brasil? Porque a cultura é diferente, porque as piadas são diferentes. Algumas coisas são similares, sim, porque está ligada à psicologia do ser humano, mas outras coisas são culturais e a gente precisa se encaixar, se adaptar ao público. Somos nós, palestrantes, apresentadores, que temos que nos adaptar à linguagem do público. Então, se eu vou dar uma palestra no Brasil, uma linguagem vai funcionar. Se eu vou dar uma palestra nos Estados Unidos, outra linguagem, eu vou ter que fazer algumas adaptações. Se eu fiz uma palestra, sei lá, para jovens e foi maravilhoso e eu vou fazer essa mesma palestra para casais, quer dizer que vai ser maravilhoso? Não! Então, eu preciso adaptar o meu roteiro, as minhas falas, o jeito que eu construo os meus slides, até mesmo a roupa que eu utilizo, inclusive hoje ainda vou falar de roupa para você, porque sim, a escolha da roupa é uma estratégia, mas eu preciso adaptar ao público. Então, a forma de você construir o seu roteiro precisa primeiro se adaptar ao público. Então, eu vou dar uma palestra no Brasil, mas eu vou dar uma palestra no Brasil.